e da proposição desta comissão. Discussão e votação de proposições dispensam para a inserção do plenário. Projeto de venda nº 3.954, turno único, Declaro de Utilidade Pública, Conselho Comunitário de Desenvolvimento Rural de Chapadinha, Conselho de Município de Capeminha. Deputado Gustavo Correio, relator da matéria do deputado Fabiano Torrentino, opinou pela aprovação do projeto com a emenda já apresentada. Coloca votação ou não? Esse aqui é daquilo que coloca votação. Em votação, o relator... Eu já falei. Eu já falei. Em discussão do projeto, encerra essa discussão. Em votação do projeto de venda pelo processo nominal, salvo emenda. Com o voto, deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Deputado Arnaldo Silva. Voto sim. Aprovado, também voto sim, aprovado o projeto salvo emenda. Tem votação ou emenda pelo processo nominal. Como voto, deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Como voto, deputado Arnaldo Silva. Sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Aprovado. O relator também do deputado Ivair Nogueira, o relator da matéria, deputado Gustavo Santana, o primeiro aprovação do projeto de venda de forma original. Qual o projeto? Projeto de venda número 4.127, 2017, turno único, também de utilidade pública, da Associação dos Aplicultores de Capelinha, que era o município de Capelinha. Do deputado Ivair Nogueira. Em discussão do projeto. Em certa discussão. Em votação do projeto de venda pelo processo nominal. Como voto, deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Deputado Arnaldo Silva. Sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Aprovado. Utilidade pública também do projeto de venda número 4.316, 2017, turno único, da Associação dos Cinco Córregos, com sede do município de Itaiui. É do deputado Durval Anjo. O relator da matéria, deputado Gustavo Santana, opinou pela aprovação do projeto. Em discussão do projeto. Encerra a discussão. Em votação do projeto pelo processo nominal. Como voto, deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Deputado Arnaldo Silva. Sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Aprovado. Também, projeto de venda número 4.401, 2017, declaração de atividade pública também, da Federação das Associações de Conselhos Comunitários do município de Monte Azul, com sede do município de Monte Azul. Autor e o deputado Paulo Guedes. O relator da matéria, deputado Fabiano Antônio Ventini, opina pela aprovação do projeto de forma original. Em discussão do projeto. Encerra a discussão. Em votação do projeto de venda pelo processo nominal. Como voto, deputado Roberto Andrade. Sim, presidente. Deputado Arnaldo. Sim, senhor presidente. Eu também voto favorável. Sim. Aprovado. Requerimento 8.768, 2017. O número requer que seja encaminhado ao Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, de Belo Horizonte, pedido de providência para regularização do terreno situado na rua Sebastião Rodrigues, de Assunção número 330, do município de Santa Rosa da Serra. Autor e o deputado Bosco. Em votação, requerimento. Em votação, requerimento. Salve, emenda. Os deputados do Plata Capral permanecem como se encontram. Parece que houve um... Sobre a mesa, emenda do deputado Roberto Andrade. Uma palavra ao deputado Roberto Andrade. Substitui no requerimento 8.768, 2017, a expressão Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais pela expressão Secretaria de Estados de Ciência e Integração Regional CESC. Em votação, emenda do deputado Roberto Andrade. Como vota o deputado Roberto Andrade? Sim, presidente. Como vota o deputado Arnaldo Silva? Sim, senhor presidente. Eu também voto sim. Aprovado. Requerimento também que requer... Requerimento 8.951, 2017, turno único, que requer que seja formulado voto de congratulações ao senhor João Batista Olivi pela atuação como comunicador e divulgador das questões dos produtores rurais, sobretudo da cafeicultura do Estado. Deputado, autora, o Emidinho Madeira. Em votação, requerimento. Deputado que aprova, permanece como se encontra. Aprovado. Requerimento também 8.952, 2017, turno único, que também requer que seja formulado o voto com gratuações para o senhor Maurício Silveira Coelho pelo serviço prestado à Administração da Fazenda Santa Luzia, que tem um grau de excelência na criação de genética de gado de corte e veitê. Também do deputado Emidinho Madeira. Em votação, requerimento. Deputado, deputado que aprova, permanece como se encontra. Aprovado. Requerimento também, turno único, do deputado Dalmo Ribeiro da Silva, 8.970, 2017, que seja formulado o voto com gratuações da minha cooperativa regional agropecuária de Santa Rita do Sapucaí pelos seus 60 anos de fundação. Em votação, requerimento. Deputado que aprova, permanece como se encontra. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e votação de proposição nesta comissão. Sobre o mesmo requerimento, deputado, emidão, aos seus deputados, tem algum requerimento. Deputado, tem esse requerimento aqui do senhor, o senhor tem que passar a presidência para o deputado Roberto Andrade, e para o senhor apresentar. Então, passa a presidência do deputado Roberto Andrade para que eu possa fazer leitura de requerimento de minha autoria. O deputado que subscreve requer você mesmo no termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja caminhado para a Idenia Regional de Minas Gerais, Companhia do Vale do Rio São Francisco e do Rio Panaí, pedido informação sobre o adimplemento da empresa Lamar Engenharia e Comércio Limitada, junto às pessoas físicas e jurídicas, prestadores de serviços para a execução de obras relacionadas à estação de tratamento de esgoto do município de Arcos, tendo em vista que o impacto desta obra na qualidade da produção agropecuária. E um outro requerimento também, deputado, é que também o deputado que subscreve requer você mesmo no termo do artigo 100, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Agropecuária e Água e Indústria, com a Comissão de Minas e Energia, para debater o leilão de investimentos realizados pela Petrobras, referentes à planta de amônia que será construída no município de Uberaba. É uma planta que já foi investida mais de um bilhão de real na época do presidente Dilma, que está parada, o deputado Arnaldo deve conhecer mais ou menos a Uberaba. Então nós vamos discutir para que não seja vendido, e sim que ela seja instalada lá no município de Uberaba. São esses requerimentos, senhor deputado. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que a própria permaneçam como estão aprovados. Devolvo à presidência o deputado Antônio Carlos Arnaldo. Nós temos os relatórios... Não, eu vou evitar... Não, eu vou evitar... Não, eu vou evitar... O deputado aqui já deu uma atenção para a gente e foi bem... Mas se eu vou botar o pós... Eu vou botar a pós... Eu vou botar a pós... A pós... Tem, por exemplo, esses requerimentos aqui. Muita coisa. Não, depois... Eu vou botar agora... Bom, eu queria agradecer a presença também do Bruno Conto, da empresa Souza Cruz, que está aqui conosco. Muito obrigado pela presença. É uma satisfação ter você aqui conosco. Queria agradecer a presença do deputado Roberto Andrade, também do deputado Arnaldo Silva, que pôde dar a sua contribuição para aprovarmos esses requerimentos e dar andamentos aos projetos desta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece. Eu só queria comunicar que amanhã, dia 26, nós vamos, amanhã às 14h30, nós vamos discutir aqui na Assembleia, a Comissão de Agropecuária está convidando a todos para discutir a grave crise que atravessa hoje a cadeia produtiva do leite em Minas Gerais. Então é muito importante, já deverá ter muita gente aqui, de todos, inclusive da sua região, da sua, sabe, Roberto? Todas as regiões de Minas Gerais, que o leite é produzido no Estado inteiro, vai ser amanhã aqui no plenário José de Alencar, às 14h30min, e é importante a participação de todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, e convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a avaliatura da ata e em certo trabalho. Muito obrigado a todos. E aí nós vamos ficar com essa indicação sem assinatura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto